Boa noite. Matrícula trancada. Restrição de verbas no financiamento estudantil atinge mais de 10 mil alunos do Rio Grande do Sul. Tradição de filho. Maioria dos gaúchos deixa para a última hora a compra do presente de dia das mães. Semana do uso racional de medicamentos alerta para os perigos de tomar remédio por conta própria. Grande procura provoca falta de vacina contra a gripe em alguns postos do interior do Estado, mas a Secretaria da Saúde garante reposição das doses para imunizar o público-alvo. No Dia Mundial de Combate à Asma, uma dica simples que tem melhorado a qualidade de vida de muita gente que sofre com a doença. E no aniversário de 150 anos do nascimento do Marechal Rondon, o relato dos integrantes da equipe de pesquisadores que refez a jornada épica do militar ao norte do país. Sonho adiado. Mais de 10 mil estudantes universitários do Rio Grande do Sul não poderão se inscrever no FIES. O Ministério da Educação admitiu que estão esgotadas as verbas de 2015 para novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. A faixa de bicho 2015 continua em frente à casa. Thais é a primeira da família a ingressar no ensino superior, mas o sonho de ser jornalista está ameaçado. Ela pagou a inscrição do curso e contava com o FIES para seguir estudando. Desde o primeiro dia que liberou o site, eu vinha tentando, vinha tentando, vinha tentando. Aí a faculdade deu um prazo para a gente até o dia 30 do mês passado para conseguir. Aí quem não conseguisse, cancelava. Aí eu fui tentando, 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 não consegui. E aí depois disso eu fui lá perguntar o que eu faço. E aí falaram, bom, tu pode pagar a dívida. Eu disse, tá, mas eu não tenho como pagar a dívida. Então tu faz assim, ó, tu pode continuar frequentando as aulas, não vai ser trancado, tu só não vai conseguir fazer matrícula para o segundo semestre. O SINEP, Sindicato do Ensino Privado, entrou com uma ação na justiça contra as mudanças nas regras do FIES. Nós estamos aguardando o julgamento desta ação e nós temos plena confiança que o SINEP vai ser vencedor nesta ação. Mas, infelizmente, ser vencedor nesta ação não quer dizer muita coisa, porque o governo federal está se dando ao luxo de não cumprir decisões judiciais, como o ministro disse. De acordo com o Ministério da Educação, dos 500 mil pedidos de financiamento, 252 mil foram atendidos. Para o ministro, não há motivos para reabrir as inscrições, porque os 2 bilhões e meio de reais destinados ao programa se esgotaram. Como funcionará o FIES para o próximo semestre, ele disse que é preciso esperar pelo orçamento da União. Não tem recursos agora para o FIES primeiro semestre. Nós estamos trabalhando, esperando a definição do orçamento, que todos sabem que ocorrerá nas próximas semanas, para saber de quantos recursos pôremos para as ações do MEC no segundo semestre, incluindo o FIES. Conforme o ministro, as renovações dos contratos dos financiamentos estão garantidas e o prazo final para a regularização vai até 29 de maio. Da nossa parte, nós deixamos muito claro que editaremos todos os financiamentos, todos os alunos que já têm financiamento, ou seja, todos os casos de renovações, nós financiaremos o aluno. Quer dizer, o aluno pode completar o processo dele e aí nós vamos negociar com a instituição. Para estudantes como Thais, resta esperar que o próximo semestre seja diferente. Se tiver a brecha de ter mais contratos agora para o segundo semestre, vai ser de novo. Liberou o site, eu vou estar ali. É no computador, é no celular, é onde eu estiver, que eu estiver com a internet, se tiver um Wi-Fi disponível, vou estar sempre tentando. O Estado não tem condições de obter novos financiamentos para obras, mas elas virão à medida que os ajustes forem realizados. A informação é do governador José Ivo Sartori, que falou com a imprensa hoje na Associação Gaúcha de Empresas de Rádio e Televisão. O chefe do Executivo respondeu aos questionamentos apresentados por emissoras da capital e do interior. O cenário de dificuldades foi lembrado quando vieram as perguntas sobre asfaltamento nas estradas, em trechos próximos aos municípios e outros projetos. Sartori citou o exemplo de uma barragem para expor a necessidade do Rio Grande do Sul oferecer contrapartidas baixas na relação com os recursos garantidos por instituições internacionais. Eu posso dizer aqui com toda tranquilidade que o Estado hoje não tem condições de fazer nenhum financiamento externo. Nenhum financiamento de nenhuma ordem. Segundo lugar, não tem recurso para dar como contrapartida de todo financiamento que você faz. Então, tem por um lado, mas existem financiamentos feitos. O governo passado também já tinha conseguido, na barragem de Taquarembó e Jaguari, que a contrapartida fosse de 1%, o que permitia. Normalmente, uma contrapartida é de 10%, 15% ou 20%. Então, lá foi conseguido, agora, renovado, refeito de 1%, o que permite a conclusão das barragem. O Dia das Mães é no próximo domingo, mas a maioria dos filhos ainda não escolheu o presente. Segundo a Fecomércio, comprar na última hora é mesmo uma tradição dos gaúchos. E os itens de vestuário são a preferência. O apelo para comprar o presente do Dia das Mães está em todas as vitrines. A data é considerada o terceiro melhor faturamento do varejo. O comércio oferece ofertas e facilidades no pagamento. Mas os gaúchos devem deixar a compra para a última hora. Quando você pretende fazer a compra? Também não sei, só depois do pagamento, que eu recebo só quinto dia útil. Deixo para comprar no dia. Pretendo antes de quinta-feira já, fazer a compra do presente do Dia das Mães. Uma pesquisa da Fecomércio confirma o que ouvimos nas ruas. O vestuário lidera com larga vantagem a preferência nas compras para o Dia das Mães, com 41,3%. Em segundo lugar, perfumes e cosméticos, com 17,1%. Em terceiro, calçados, com 11,5%. Seguido de perto por eletroeletrônicos e eletrodomésticos, com 11,2% da preferência. O presente dado pelos filhos homens vai ser mais caro que o das filhas mulheres. Eles vão gastar em média 137 reais, enquanto que as mulheres pretendem gastar 130 reais. A expectativa da Fecomércio e do CDL de Porto Alegre é repetir o desempenho do ano passado. Mas o gerente desse shopping popular no centro de Porto Alegre é mais otimista. Ele estima um aumento de 5 a 10% nas vendas desse ano para o Dia das Mães. O movimento deve se concentrar na sexta e no sábado. O pessoal que pode vir antes vai conseguir comprar com muito mais calma, com muito mais tranquilidade, do que aquela correria da última hora, que às vezes o pessoal nem consegue dar muita atenção. Então, vindo essa semana, durante terça até quinta, vai conseguir mais tempo para olhar e depois realmente pode vir só concretizar a compra. A pesquisa da Fecomércio também mostra que os gaúchos querem evitar o endividamento. 80,5% pretendem comprar o presente à vista. Entre os que vão usar o crediário, 50,7% devem fazer a compra em no máximo três vezes. Os lojistas sugerem que os consumidores fiquem atentos à data de vencimento do cartão de crédito. Na maioria dos casos, a data permite evitar a correria de última hora e garantir um bom atendimento. E a partir de hoje, você confere aqui no Jornal da TVE, reportagens de nossas emissoras parceiras em homenagem ao Dia das Mães. Nesta terça-feira, uma história lá do Vale dos Sinos. A TV Fevale nos mostra que para ser mãe, não tem idade. Hoje, apesar dos riscos e diferenças de dar à luz na adolescência ou depois dos 40 anos, a mulher vive o filho e tem sentimentos muito parecidos. Aos 40 anos, a vida já está planejada, sendo trilhada. Os filhos crescidos, tomando novos rumos e, de repente, uma nova gravidez. Essa é a história da Jaqueline, que aos 42 anos descobriu que estava grávida do pequeno Caleb. Hoje, nove anos após o nascimento do quarto filho, relembra as diferenças de cada gestação. A primeira gestação eu tinha 17 anos. A gente tem todo o pique, é tudo novidade. A gente fica encantada, né? Aos 17. Depois, a segunda eu tinha 27. Eu já era madura, já sabia o que eu queria. Não tinha problema. E aos 38, a gente já é mais consciente do que ser mãe. Uma gravidez após os 40 pode trazer alguns riscos à saúde. Mas, apesar disso, Jaqueline garante que a gestação foi tranquila e sentiu apenas alguns medos. Que ele nascesse perfeito, que ele não tivesse nenhuma sequela mental, né? Porque a gente sabe, né? É tendência de uma criança nascer com algum problema. Jaqueline já era avó de três netos quando engravidou. E a família teve algumas preocupações ao receber a notícia. O meu neto mais velho dizia, a avó não pode ser mãe. Se aos 40 anos enfrentar uma gravidez pode ser difícil para a saúde da mulher, descobrir que está grávida aos 16 anos é capaz de transformar uma vida inteira e modificar os planos para o futuro. Amanda descobriu que estava grávida aos 16 anos e foi a chegada do João Pedro que fez ela perceber quem realmente estava ao seu lado. Eu tive bastante apoio, todo mundo ficou bem feliz com a notícia, o primeiro neto, o primeiro bisneto de ambos os lados. Então foi muito bem recebida a notícia. Assim como Jaqueline, a nova mamãe também recebeu a notícia com um susto. Primeiro se eu ia ter condições psicológicas de cuidar de uma criança, né? Com 16 anos a gente tem bem outro pensamento. E um pensamento às vezes até bem infantil. Mas depois conforme vai passando, tu vai pesquisando, vai conversando com familiares, isso vai te trazendo uma experiência que tu pode passar depois. As histórias de Amanda com João Pedro e Jaqueline com Caleb podem ser diferentes. Mas o sentimento das duas mães tem algo em comum. E o que ele significa na tua vida? Tudo. Tudo, ele é tudo. É o filho da velhice, da maturidade. Ele sempre diz que ele é meu bebê. É meu eterno bebê. Se o sentimento de mãe é incondicional, os filhos também retribuem tamanho amor. Mãe, adianta, bom beijo. Tchau, mãe. A Secretaria da Saúde confirmou hoje o segundo caso de morte por dengue este ano no Rio Grande do Sul. A vítima é uma mulher de 53 anos, moradora de Panambi, no noroeste do estado. O primeiro caso de óbito ocorreu em Santo Ângelo, também com uma mulher. Conforme dados do boletim preliminar, o índice feminino de sintomas da doença é maior neste ano. Até o momento, foram confirmados 884 casos de dengue no Rio Grande do Sul. 107 foram importados e 577 contraídos dentro do território gaúcho. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre começa amanhã a distribuição de mais de 50 mil doses da vacina contra a gripe. Os lotes foram entregues hoje pelo governo do estado, depois que 11 postos de saúde enfrentaram a falta da vacina. A cura pela imunização também provocou a falta de doses em Injuí, no noroeste do estado. Por lá, a situação já está normalizada e a Coordenadoria Regional de Saúde informou que até o fim da campanha, quem faz parte do público-alvo tem a prevenção garantida. De acordo com a Coordenadoria, a falta de doses refletem o aumento na procura pela vacina, o que é considerado um ponto positivo. Desde o início da campanha, os 20 municípios de abrangência da 17ª receberam 20 mil doses. E na quarta-feira à tarde, essa primeira remessa já havia terminado. Na quinta-feira à noite, uma segunda remessa de vacina chegou. Nós recebemos 40 mil doses de vacina na 17ª para os nossos 20 municípios. E nós vamos estar recebendo, então, nessa sexta, mais 20 mil, que são 60 mil. E o mínimo que nós vamos receber são 70 mil doses, que é o total da população a ser vacinada. As distribuições das doses devem ocorrer semanalmente. As vacinações estão sendo realizadas nas 15 unidades básicas de saúde de Injuí, que possuem salas de vacinação. Hábito perigoso. No dia do uso racional de medicamentos, uma campanha no Estado busca conscientizar sobre os riscos de consumir remédio por conta própria. Em abordagens individuais e palestras, alunos e profissionais de farmácia alertam para os perigos da automedicação. Uma prática que é rotina para três em cada quatro brasileiros. Eu acho que, de certa forma, todo mundo toma um remedinho para dor de cabeça, alguma dor muscular. Mas esse hábito pode causar prejuízos à saúde. No ano passado, ano passado não, 2013, de acordo com os dados de centros de intoxicações de medicamentos, os medicamentos foram os principais causadores de intoxicações no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul foram só 6 mil casos. Apenas aqui no Rio Grande do Sul, 6 mil casos. Então, essa questão da automedicação é muito importante. Porque o medicamento é um instrumento que leva à melhora dos sintomas e leva à cura. Só que quando ele é mal utilizado, ele pode até matar. Segundo a Associação Brasileira de Indústrias Farmacêuticas, cerca de 20 mil pessoas morrem anualmente no país vítimas de automedicação. Mesmo medicamentos aparentemente inofensivos, que nem precisam de receita médica, podem trazer complicações. Um exemplo que eu posso utilizar seria do paracetamol, que é um medicamento muito utilizado, mas que se você tem algum problema no fígado, ele pode também causar muitos problemas no fígado juntamente com o que já é existente, piorando numa cirrose ou dando um desconforto mesmo pelo fato do fígado estar debilitado. Agora, como a gente está nessa época de frios, nem todo mundo sabe que ocorre, por exemplo, assim, no uso do paracetamol, que em determinadas doses ele pode ser patotóxico, e temos chás, certos chás que compramos, que tem paracetamol na sua composição. Então, a mistura do chá, mas o uso do paracetamol, ele ocorre que fica uma superdosagem. A campanha para o uso racional de medicamentos também alerta para a importância de descartar os produtos vencidos sem poluir o meio ambiente. Em algumas drogarias, em algumas farmácias, a gente tem máquinas específicas para o descarte de medicamentos, em que a gente faz uma separação adequada dessas substâncias e dá o destino adequado. E seguimos falando de saúde, porque hoje é o dia mundial de combate à asma, doença bem conhecida dos gaúchos. O Estado tem a maior incidência do país. A Santa Casa de Porto Alegre faz um trabalho que tem melhorado a qualidade de vida de muita gente com uma receita simples, prevenção e orientação sobre como usar os remédios. Tânia sofreu por anos, até saber que aquele chiado no peito e a falta de ar não eram uma simples gripe. Porque eu sempre fui muito alérgica, então, todos os anos eu tinha um ataque de tosses e catarro, eu imaginava que aquilo era alérgico. Nunca ninguém me disse que podia ser asma, que podia ser uma bronquite. A asma diminui a quantidade de ar nos brônquios. É causada por fatores genéticos e também por fatores ambientais, como o frio e a umidade. Sete pessoas morrem por dia no país por causa da doença, que não tem cura. O tratamento preventivo é que pode salvar vidas. O ideal para esses asmáticos mais persistentes e mais severos é você tratar preventivamente, porque você consegue fazer as atividades físicas normais, você não tem crises fortes e você está prevenindo que no futuro essa asma vire mais grave ainda. Então, o tratamento preventivo, assim como em enfisema, assim como pressão alta, como diabetes, é a base do tratamento da asma. Mas não basta prescrever remédios. Na Santa Casa de Porto Alegre, os pacientes recebem orientações sobre como usar a medicação. Um cuidado que tem melhorado a eficácia do tratamento. Eles viram que o paciente passando aqui com a gente, ele consegue absorver mais a medicação. Então, por isso que a gente explica da melhor maneira possível. A gente tenta não usar termos técnicos, tá? Para eles poderem entender do chupacanudinho com água, tranca a respiração, imagina que está debaixo d'água. Para quê? Para a medicação ser absorvida 100%. Se eu não usar ele, não consigo nem andar, nem dentro de casa, tomar um banho, não consigo agirar ou vai num fogão, arrumar uma coisa para tomar um café, um almoço, não consegue se movimentar sem. No Dia Nacional das Comunicações, os Correios lançam um selo em homenagem aos 150 anos de nascimento do Marechal Cândido Rondon, reconhecido como patrono das comunicações por difundir o uso do telégrafo no país. Na capital, pesquisadores relembram a viagem que refez uma expedição feita em 1914 por Rondon e também a importância dela para o desbravamento do interior do Brasil. Em 2014, um grupo de pesquisadores americanos e brasileiros percorreu os mais de 700 quilômetros do rio Roosevelt para relembrar a expedição que ocorreu há 100 anos. Na época, foram dois meses para concluir o trajeto em Canoas. Já a equipe dos pesquisadores fez a viagem em 21 dias. O rio Roosevelt, como a declividade é muito grande, ele sai de 600 e vai a 50 metros, então volta e meia nós tínhamos cachoeiras a desbordar ou a transpor. Eu ia à frente, sondar os locais de passagem, via a melhor opção, ou então mesmo quando a gente sabia que não tinha opção de transposição. No caminho, enfrentaram outras dificuldades. Ariranha, onça, arraia, animais perigosos, ofídeos, cobra, surucucu, coral, muitos na área e que poderiam dar um acidente muito grave, que aí a dificuldade maior seria o resgate. Natural de Mato Grosso, em 1881, Cândido Rondon partiu para o Rio de Janeiro, onde ingressou na escola militar. Em 1913, quando coordenava a construção do telégrafo no noroeste do Brasil, fez uma expedição à Amazônia, com o presidente americano Theodore Roosevelt. O objetivo era pesquisar e coletar espécies da flora e da fauna da região amazônica. Para os pesquisadores, participar da viagem e relembrar a expedição foi uma experiência marcante. Reviver, rememorar, executar o mesmo trajeto realizado pelo coronel Rondon, Marichal Rondon e o presidente Roosevelt, foi uma, para nós também foi uma hipopéia. Nós fomos à expedição, em homenagem à original, que maior percurso realizou. Nós descemos no quilômetro 256, em diante, e as outras começaram do 420 até a Foz. Então nós começamos mais recuados. A preocupação com os povos indígenas marcou a vida do Marichal. Entre os legados deixados por ele, está a inspiração para a criação do projeto Rondon, que leva universitários para conhecer e ajudar comunidades carentes das regiões norte e nordeste. Criado em 1967, o projeto chegou a ser extinto na década de 80, mas em 2005 voltou a fazer parte dos programas governamentais. Mais de 12 mil universitários já participaram da ação. E hoje também é o aniversário de Monte Negro. O município de 59 mil habitantes é conhecido pelas belezas naturais e por ser a cidade das artes. Quem vive lá garante que a receptividade também é um ponto marcante da cidade e da região metropolitana. É o que você confere agora na reportagem da TV Cultura do Vale. Neste ano, a cidade completa 142 anos. Monte Negro é conhecida como cidade das artes do tanino e da bergamota. Dentre essa variedade da cultura local, a população diz o que mais gosta no município. Tudo. Não sai daqui de Monte Negro de jeito nenhum. Gosto de tudo aqui. Gosto da cidade, gosto do pessoal, do caminhar nas ruas. O Cais do Porto ali, o Morro São João. De primeira a gente subia o morro lá, fazia piquenique lá, só que era muito bom. Essa rua do centro aqui, né? Centenário, a praça aqui. Legal. E além dos pontos turísticos da cidade, a população destaca a receptividade dos montenegrinos. Acolher os turistas é uma das características que marcam os habitantes da cidade das artes. Já moro aqui há 19 anos. Nossa, eu acho que eu conheço praticamente metade da cidade aqui em Monte Negro. Muita gente conheci. Vim pra cá sozinho, não conhecia ninguém. Assim, dentro de um ano já conhecia todo mundo, já tinha alugado, já tinha conseguido uma casa pra morar, tudo. Sabe? Muito bom. Nós voltamos amanhã às 7h30 com novas informações. Uma boa noite e até lá. Música 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 Música